Olá, galerinha do G3! Muita atenção, porque a nossa aula vai começar! Hoje eu vou contar para vocês uma história muito legal! Mas antes, vamos cantar a música da história? Vai começar a história, vai começar a contação Se prepare, minha gente, abra o seu coração Vai começar a história, vai começar a contação Se prepare, minha gente, abra o seu coração Atenção! A história já vai começar! O nome da história de hoje é A Caixa de Lápis de Cor Era uma vez uma caixa de lápis de cor Com cores lindas, cores vibrantes, cores muito lindas Para colorir todos os desenhos Mas, entre todas as cores, tinha uma cor que se sentia muito triste Era o lápis da cor preta Ele estava muito triste Porque ele se sentia sozinho E não se sentia importante Ele sabia que a sua cor era a ausência de todas as cores E isso deixava o lápis da cor preta muito triste Ele ficava triste e isso o incomodava muito Mesmo que ele pudesse fazer o contorno dos desenhos Colorir o céu em noites estreladas E também fazer o olhinho dos bonecos Ele ainda se sentia muito triste E não se achava importante Entre todas as cores da caixa de lápis de cor Os lápis das outras cores tentavam de todas as maneiras Agradar o lápis da cor preta Faziam várias coisas para deixar o lápis da cor preta feliz O lápis amarelo desenhou um lindo sorriso Para alegrar o lápis da cor preta O lápis vermelho desenhou vários corações Para dizer para o lápis da cor preta o quanto ele o amava Eram vários corações O lápis verde colocou o lápis da cor preta em um jardim bem bonito E fez uma grama bem verdinha O lápis azul levou o lápis de cor preta para o fundo do mar Para ele conhecer a imensidão do mar azul O lápis laranja desenhou uma linda e deliciosa laranja E o lápis rosa pintou um lindo buquê de flores Para presentear o lápis de cor preta Mas nada adiantava O lápis de cor preta continuava muito triste Ele ainda não se sentia importante Dentro daquela caixa de lápis de cor Foi então que ele notou Que dentro da caixa ainda tinha um lápis Que também estava lá Sozinho e triste Curioso O lápis de cor preta foi bem lá pertinho do lápis branco Para perguntar Lápis branco Por que você está aí Sozinho e triste? E o lápis branco respondeu Eu estou aqui Sozinho e triste Ninguém lembra que eu existo Eu sou completamente desnecessário Nessa caixa de lápis de cor E o lápis branco continuou Mesmo que todas as cores estejam em mim Eu não consigo deixar nenhuma marquinha no papel Eu risco, risco, risco no papel E não apareço O lápis branco desabafou Contou tudo e falou muito Sobre o porquê Ele estava triste e sozinho Lá na caixa de lápis de cor E o lápis branco completou E disse assim para o lápis de cor preta Você, lápis de cor preta Que tem sorte Você deixa a sua marca por onde você passa Mas eu, lápis branco, não consigo deixar a minha marca Depois de ouvir tudo o que o lápis branco tinha a dizer A tristeza do lápis de cor preta Foi passando E ele foi esquecendo E foi ficando pensativo Ele queria uma forma de ajudar o lápis branco a ficar feliz Assim como as outras cores tentaram fazer com ele Até que o lápis de cor preta Teve uma ideia E disse assim para o lápis branco Lápis branco Que tal se nós ficarmos juntinhos? Assim seremos felizes É simples É só eu colorir o fundo do papel com a cor preta E você desenhar por cima com a cor branca Ou, ao contrário Você vai colorir o fundo do papel com a cor branca E eu vou desenhar por cima com a cor preta Gente! E não é que deu certo? A ideia do lápis de cor preta foi ótima! O lápis branco adorou a ideia E assim eles ficaram juntinhos E saíram por aí Fazendo arte, desenhando, por onde passavam Vejam aqui quantos desenhos bonitos Com a cor preta e com a cor branca Juntinhos eles são mais felizes Agora sim, todos os lápis da caixa de cor estão felizes E nunca mais serviu duas cores que ficassem tão bem juntinhas Como a cor preta e a cor branca E aí, G3, gostaram da história da caixa de lápis de cor? Foi muito legal! E lá na apostila nós temos uma atividade com as cores preta e branca Vamos ver a atividade? Na apostila desenhar Nas páginas 20 e 21 Nós temos uma atividade para vocês experimentarem Pintar com a cor branca em uma folha toda preta Essa atividade vocês podem realizar com tinta branca Carimbando a mãozinha de várias formas em cima da folha preta Façam com bastante capricho Então é isso, G3! Essa foi a nossa aula de hoje Brinquem muito com as cores Pois todas elas são importantes Um beijo da tia Keila no coração de vocês Vocês estão no meu coração Tchau e até a nossa próxima aula!